Quer me dizer onde está a Silvana? Com certeza na aula de canto, o Damião foi levado. A professora acabou de ligar. Silvana ainda não chegou. Então não estava com vontade de ir. Não sei por que você insiste nessas aulas. Ela não tem mesmo nenhum jeito. Isso quem tem que dizer é a profissional que contratamos para educar a voz da nossa filha. Você sabe perfeitamente o que ela pensa, porque eu sei que você foi falar com ela. Se você já sabe de tudo, volve-me para a discussão. Não tem ideia para onde foi a sua filha. Essa falta de compromisso que está demonstrando faltando as aulas quer dizer que ou não se interessa pela professora, ou pelo seu futuro, ou sei lá o quê. Se isso acontece, é porque você está fazendo tudo para que ela acredite que não pode vencer nem cantar. Você está frustrando seus desejos. Pois você pode pensar o que você quiser. Eu estou farta de estar sempre brigando pela mesma coisa. Farta da Silvana e a sua desafinada voz. Seria o único tema das conversas entre nós dois. Ainda não acabei, Regina. Mas com a minha paciência, sim. Espalda-me uma coisa. Por que quer impedir as possibilidades da nossa filha? Por quê? O que você tem contra essa menina? Por que essa necessidade de mantê-la sempre presa? Como se não quisesse que ela vencesse, que ficasse famosa ou tivesse amigos? Por quê, Regina? Porque eu sou a mãe dela. E eu me preocupo com a minha filha. E as consequências que podem haver com o fato dela cair no ridículo para todo mundo. Satisfeito? E agora, se você me der licença. Bom, eu já tenho os resultados da audição e... Foram selecionados! Agora, a única coisa que falta é que eu dê autorização. Não se esqueçam que sou a tutora. E se eu quiser, agora mesmo acabo com suas pretensões de se tornarem músicos profissionais. Em uma idade em que nem sequer são capazes de arrumar a sua própria cama. Não extra faria isso com os meus irmãos? Sinto muito que tenha feito planos, mas... A viagem à praia vai ter que esperar. É... não. Eu tive uns problemas aqui na empresa e precisam de mim. Sim, eu ligo depois. Um beijo. Pelo visto, as mulheres continuam te perseguindo. Não, não é isso. Não, não se preocupe. Sabe que eu não sou ciumenta. Mas eu já te disse. Voltei para retomar meu lugar na empresa... E na sua vida. Tá bom, mas o que você quer de mim? Já reparou que nós somos quase iguais? Ah, já, mas isso não importa. A minha avó disse que todos nós temos sete pessoas que parecem com a gente. Nós somos iguais em tudo. Menos na classe social. Mas eu também canto como você. E vou fazer parte de um grupo musical que vai ser muito importante. Nossa, que bom. Meus parabéns. Mas eu preciso te pedir um favor. Para mim? Mas o que eu tenho que fazer? Me diz rápido, por favor. Eu não quero que ninguém me veja com você. Não é nada de mal. Olha, eu tenho que ir. A gente se vê outro dia. Fica quieta. Espera-se. O que vou te pedir é... Que me ajude se passando por mim... Cantando na audição que eu tenho que fazer... Para poder ser a cantora do grupo. Olha, eu te empresto a minha roupa, te ensino as canções e eu só preciso que você me substitua uma única vez. Uma única vez. Estou te implorando. E se fizermos bem feito... Ninguém vai notar. E por que você quer que eu faça isso? Você não sabe cantar como eu? Bom... Quase. Eu não consigo ser tão afinada como você. Mas olha, olha bem. Eu quero muito entrar nesse grupo. E se eu não conseguir... Eu vou morrer. Eu juro. Eu juro. Eu juro que eu vou morrer. Eu juro. Ela chora. Olha. Aqui estão o meu endereço e meu telefone. Pensa bem. Pode ter certeza... De que se você aceitar, ninguém... Ninguém vai saber. Será um segredo entre... Entre você e eu. Liga pra mim. Ai, que garota. Um grupo musical. Preciso falar em particular com o senhor. Não, 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 não. Não deve cantar Vitória ainda. Não dei autorização para que vocês participem desse grupo musical. A senhora resolve. Sente-se, por favor. Aí. Quero conhecer muito bem todas as condições deste contrato. Estes meninos não são meus filhos, mas estão sob minha custódia. Por isso eu quero ter certeza das condições que eles irão trabalhar. Que tipo de atenção terão por parte da gravadora? Pagamentos, comissões, enfim. Ainda são pequenos e depois... Depois não vou poder dar atenção por motivos de trabalho, é claro. Claro. E Joaquim, Felipe e Júlia são os melhores amigos do meu filho. Gosto muito deles. Pode ficar tranquila. Tomarei conta de tudo. E a escola? Bom, a sua rotina escolar não precisa se alterar. Só em algumas ocasiões, quando tiverem algum tipo de... De promoção. E o senhor poderá tomar conta também dos rendimentos escolares deles? Isso não está dentro das minhas funções, mas... É que tem muito trabalho. Às vezes preciso viajar e com esses horários que virão a ter, eu não acho que eu vou poder... Está bem, está bem, está bem. Se essa é a sua condição para que as crianças possam participar, pode ficar tranquila. Minha mulher e eu podemos ficar bem atentos para que não aconteça nenhum tipo de alteração. E ajuda muito sermos vizinhos, não é? Você sabe. É um sonho. Eu estou louca. Silvana Del Valle. Ela se chama Silvana. E eu Mariana. Silvana Mariana. Se nós duas cantamos, então por que será que ela quer que eu cante por ela? Mariana? Ai! Mariana, meu amor, o que está fazendo aqui, querida? Você está bem? Mariana, o que tem aí? Não, não é nada, não. O que está escondendo, meu amor? O que tem aí? Diga. Nada. Mariana, está sentada em que? Eu? Na cama. Mariana, responda. Diga no que está sentada. Não, 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 não em nada. É na cama, é. Me diz por que está tão misteriosa, então. Ótimo. Está bem. Se não quer dizer nada, então não diga nada. Mas sabe muito bem que entre mãe e filha não deve haver segredos. Olha, aqui está o meu endereço e meu telefone. Pensa bem. Pode ter certeza. Diga que se você aceitar, ninguém, ninguém vai saber. Será um segredo entre, entre você e eu. Liga para mim. Ah, mamãe. Mamãezinha. É só um, tá? Só um. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Do tamanho de uma formiguinha. Bem pequenininho. É só um. Só um. Pequenininho. Um. Eu sou a nova estrela que todos esperam. Autógrafos, por certo, eu terei que dar. Outra vez. Não, não, não. Eu sou a nova estrela que todos esperam. Espera um momento. Eu vou ver quem é. Que surpresa. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, entrem. Desculpe chegar assim sem avisar e interromper sua aula. Não, não se preocupem. Estamos quase terminando. Sentem-se, por favor. Papai. Papai. Ouviram como eu canto bem? É claro. Nós ouvimos perfeitamente. Ah, Regina. É por isso mesmo que estamos aqui para ouvir você e falarmos com a sua professora. Eu quero que sua mãe ouça você cantar acompanhada pela sua professora e que sua professora Gardena nos diga-se progrede. Pois eu me esqueci. As crianças aprendem muito rápido. Vamos cantar, professora? Sim, sim. Venha, venha comigo. Mantenha o tom que marquei pra você. Mas se desafinar não tem importância. Continue. Vamos, vamos. Um, dois, três. Eu sou a nova estrela que todos esperam. Autógrafos por certo eu terei que dar. Outra vez. Eu sou a nova estrela que todos esperam. Autógrafos por certo eu terei que dar. Eu terei que dar. Quero um inventário completo do departamento. Leve no meu escritório quando estiver pronto. Claro, como quiser, dona Dora. É doutora Rico. Por favor. Pois não? Dora? Sim, ela mesma. Minha divina Dora. Quem fala? Sou eu, teu adorado tormento, Geraldo. Soube que chegou de viagem e não imagina a minha alegria neste momento. Imagino que quer alguma coisa de mim. De nós, minha querida. De nós. Porque a Priscila é de nós dois, não é? Vai, diz. Fala o que está querendo. Como vai a menina? Nossa! O pai finalmente se interessa pela filha? Dora, responda, por favor. Não vamos começar a discutir depois de tanto tempo, está bem? Eu não tenho visto, mas sei que está bem. Ela continua com seus pais? Isso é problema meu. Não acho que a você interesse. Oh, então estamos quites. Por que continua sendo uma péssima mãe como eu, um péssimo pai? Só que há uma pequena diferença. Você se liberou. E eu continuo com a carga. É exatamente por isso que estou ligando. Existe uma... Alternativa para aliviar essa carga. Ah, é? Vai lá, vai lá, me conta. Uma vez você disse que a Priscila cantava muito bem, não foi? Agora deve cantar muito melhor. Por que a pergunta? Calma que vamos resolver tudo de uma maneira muito... Não cerca os próximos programas. Ah, que chatice. E para mim é... Há alguns anos a indústria fonográfica tem se esforçado em promover novos talentos infantis. Este mercado cresceu graças ao trabalho árduo de produtores musicais como o Sr. Geraldo Sanchez, um dos sócios principais da gravadora Rami Records, e que está iniciando um novo projeto sobre o qual ele nos falará agora. Venha comigo. Por favor, Sr. Sanchez, poderíamos falar do seu novo projeto. Mas é claro. Trata-se de um grupo musical composto de crianças de 10 e 12 anos. E o nosso projeto está para acontecer dentro de pouco tempo. De quanto tempo estamos falando? Estamos falando de... Assim que tivermos a menina que será a cantora principal do grupo, começaremos a trabalhar imediatamente com eles. Além do mais, essa menina tem que ter carisma, cantar com tranquilidade, ter uma bela voz com certeza... Agora acabou a televisão, senhorita. Faça o seu dever. Ah, mas vovô, estão procurando uma cantora para um novo grupo infantil. E eu poderia ser. Eu passei anos tendo aula de música e de canto. A única coisa que tenho que fazer agora é continuar sendo uma boa estudante. A música, eu canto no momento, só para o coro da escola. Agora para os livros. Em 20 minutos vamos rever. Ah, vovô... Sem reclamar, senhorita. Queria pedir para minha mãe conseguir um trabalho. Ou que ela me deixe ajudá-la cantando. Em algum desses trabalhos que a Helena e o Sebastião fazem. Ah! Ah! E me ajude para que não seja pecado guardar o segredo dessa menina. A Silvana. Ai, minha santinha, me ajuda. Dá-me uma senha, para que eu entenda. O quê? E tu sentes... Não, 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 não começa, não começa. ... o mesmo por esse amor. Ai, eu sinto tudo, sim, eu sinto tudo. Mas tudo que vira me dá, sinto que me amas. E não se sentes igual teu coração. Ai, Marina. Ai, você me pegou de surpresa. Tá tudo rodando. Olha, o que foi que entende você? Acha que você está comemorando uma coisa que eu não sei. Ai, tô sim, babá. Eu tô comemorando. Por que eu vou entrar para o grupo musical do meu tio Geraldo? Ei, como é que está tão segura disso? Ai, isso é um segredo. Dá-me uma senha, para que entenda. Ah, não, não, não. Tô fora, tô fora da rua. Como é que você sente? Mamãe, a Mariana está esquecida. Aham. Ela me disse hoje que tinha um segredo. Deixa pra lá, meu amor, e a idade? Ela está crescendo. Em pouco tempo, você não terá mais uma menina, mas uma linda mocinha. É, é uma mocinha muito especial. Especial? Uhum. Foi o que disse o senhor do Rio. Ah, sabe, filha, agora que conheci o senhor do Rio, Estou achando ele uma boa pessoa. É, a mim também, mamãe. Acho que eu julguei muito mal. Eu atendo. Tá bom. Sim, alô? É você, Rosa? Ah, é o senhor do Rio, não é? Que bom que reconheceu a minha voz. O que deseja, senhor? Eu estou ligando para saber quando virar com as suas colegas para aquela reunião que lhe falei. Ah, eu achei que o senhor tinha esquecido isso. Não, claro que não. Eu tenho muito mais interesse que vocês em formar esta sociedade. Ah, sim, então, se quiser, amanhã nós vamos. Está bem, eu estou esperando. Posso pedir, por favor? Sim, sim, o que quiser, pode pedir. Me chame de Alberto, tá? Ah, até logo. Trouxe todos os papéis? Sim, veja. Aqui está o documento que me estabelece como tutora dos meninos. Depois da morte dos pais deles, é claro. Bem, muito bem. Está tudo em ordem. Agora sim, podemos assinar o contrato. A única coisa que quero pedir é para que o dinheiro que o Joaquim e a Julia ganharem seja depositado na conta, que acabo de abrir para eles. Para que o dinheiro seja só dos meninos, sem precisar que se misture com o meu. Claro, claro. Bom dia. Bom dia. Vamos ver as coisas. Muito bem. Só nos falta a cantora. Já a encontrou, Geraldo? Não, ainda não. Tenho várias meninas, mas quero que ouça especialmente uma que se chama Priscila Rico. O Vicente me falou que a sua sobrinha gostaria muito de fazer esse teste. É. Olha, eu gosto muito da minha sobrinha, mas francamente acho que não tem a menor chance. Eu estou falando. Orlando, eu estou falando com você. Eu ouviu como ela cantou mal. Isso você não pode negar. Não canta mal. Está aprendendo. É diferente. Sempre duvida de mim. Por quê? Por que não quer entender o que eu digo? Por quê? Por que você exagera, Regina? Por que não deixa a menina cantar? Se isso a faz feliz? Está bem. Faça o que quiser. Mas não está levando em conta o temperamento da Silvana. Era uma menina muito frágil e não pode se expor ao fracasso. Não vai fracassar. Eu garanto que vai chegar a cantar como ninguém. Ah, como está indo o dever, meu amor? Tudo bem, vózinha. Tudo bem. Vai sair? Sim, querida. Vou à igreja e depois vou comprar umas coisinhas. Vou demorar um pouco, tá? Ah, não se preocupe. Eu não tenho muita coisa para fazer. Ah, meu amor, você está tão linda. Ai, te amo. Comporte-se. Volta já já, tá? Olha, vó. Quem é a vózinha mais linda do mundo todo? Ah, meu amor, sou eu. Isso. Ai, que amor, que amor. Por favor, você está linda do mundo todo? Pai, tá bom. Nem tudo na vida é como você pensa. Tá bom, já chega. Vamos acabar com isso. Ah, não. Não vou acabar até que você me escute. Orlando! Orlando, eu estou falando com você. Escuta! Alô? Giovanna? Quem fala? Sou eu, a Mariana. Tá lembrada de mim? Você ontem me pediu um favor e... Eu tava pensando no que você me disse e... E... Tá bom. Pode falar. O que você quer? Perfeito. Pra começar, me dá seu telefone que depois eu te ligo. Não, 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 não. Essa música tem que ser tocada com mais ritmo. Olha só. Pá, pá, pá. Parará, pá, pá, pá. Énfase no final. Entenderam? É o que eu disse. Precisa de mais ritmo. Ué, pensei que tinha ido com a sua tia. Não posso deixá-los sozinhos. Perdem o ritmo. Se incomoda que ele vinha sempre conosco. É que o Felipe é muito pequeno. A gente não queria deixar ele sozinho como a nossa tia. Eu já sou grande. Além do mais, nosso muitíssimo bem. Bem, se der uma chance, eu posso fazer parte da banda. Mostra. Aonde vamos, menina? Leve-me outra vez à cidade. E o seu pai sabe? Não ouviu o que eu disse? Se não me obedecer, eu vou mandar o meu pai te mandar embora. E você custou muito a ganhar esse emprego, não foi? Então vamos andando, anda. E leva essa maleta aqui, porque eu não vou ficar carregando isso aqui, tá? E rápido, porque eu tô com pressa. Ai, que absurdo. Ai, que absurdo. Ai, que absurdo. Que pareces tanto tu a mi El tenerte me hace tan feliz Tu eres yo y yo soy como tu Nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás vencer Juntos seremos por fin como cómplices de amor Cómplices, arriesgarte del amor Cómplices, arriesgarte junto Cómplices, arriesgarte del amor Cómplices, arriesgarte del amor Cómplices, arriesgarte por amor Cómplices, arriesgarte junto Cómplices, arriesgarte del amor Cómplices, arriesgarte del amor